Bom dia, agora eu vou fazer uma capinada aí galera, aqui ó, vou fazer uma escavação só pra soltar aqui o bar, ó Esse pedaço aqui, vou colocar tudo isso aqui, dar uma penteada Pra depois trabalhar no... eles vão trabalhar com a arada daí Eles vão arar tudo isso aqui Vou pressar a água, vou entrar aqui depois da palmeira aí, vou dar pressão daqui pra lá Beleza, cruzado? Eu não vou ver como vai ficar aqui tudo na capinadinha O fazendeiro aí será mais bonito ali, ó É o dono, o terreno aí Uma data de breve filmando lá de fora, viu? E assim tá ficando o serviço Aqui que é mais baixo Eu deixo, faço um buraco pra aproveitar o bar, porque é só pedra aqui, cara Pensa numa pedreira aí Eu vou puxar pra cá Daí eu vou arar aquela... aquele centro de palmeira lá, ó Que tem na beirada Eu vou jogar aqui no meio Que nem eu fiz ali no lado de baixo, hein? Puxo o barro pra cá, assim Eu jogo a sujeira pra dentro do buraco, daí pra levantar aqui que tá abaixo, ó Meu Deus, ó Papai do céu Aqui nem pedra, cara Ligamento da esquina Quebraram o balde aqui, pra lá, hein? tudo coisinha assim, ó dá uma fuçadinha aqui e passar um spray no meu banco aqui porque ele começou a chamar os grillos o certo seria fazer tudo assim, ó e o capim fica embaixo, ó e aí e aí o nosso fazendeiro Fernando ele é operador do trator nosso lá e é o terreno dele aí e aí é o papaizão lá dele chegou na hora certa, hein e aí ela tá magrinha, coitada falta vitamina e aí e aí e aí e aí tem raiz galera, olha ali e aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.